Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e pra quem não me conhece, meu nome é Marcela, sempre com dicas de inglês e com aulas de inglês aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí! Então, a aula de hoje é sobre adverbio de frequência e sobre how often, que é esse aqui, é o que tá aqui no topinho, tá? How often. Vamos primeiro falar sobre a pronúncia. Often. Eu sei que tem um T aqui, mas não é pronunciado, tá bom? Então, é como se o T não existisse. Então, você fala often. E how often é com que frequência? A aula de hoje é justamente sobre isso. Quando você quiser perguntar com que frequência você toma banho, com que frequência você vai ao shopping, com que frequência você dança, com que frequência você vai comer em restaurante. Toda vez que você quiser fazer perguntas desse tipo, você sempre vai usar o how often, beleza? E pra responder o how often, né, a gente tem que usar um adverbio de frequência, que pode ser o always, repete aí comigo, always. Always é quando você sempre faz, 100% do tempo. Usually, repete aí comigo, usually. Usually é quando você faz quase sempre, tá bom? 80% do seu tempo, né? Você faz às vezes, você não faz, né? Quase todo o tempo que você faz. Sometimes, repete aí comigo. Sometimes. Sometimes é 50% do tempo. Então, é às vezes, tá bom? 50% do tempo. Almost never. Almost never. Almost never. 20%, 10% significa quase nunca. Por exemplo, I almost never go out to dance. Eu quase nunca saio pra dançar. E 0%, never, que é o nunca, tá bom? Aqui, a posição do always, eu tenho aqui uma frase, por exemplo, se alguém me pergunta e diz, professora, how often do you study English? Se alguém vem e me pergunta, né, com que frequência você study English? Você estuda inglês? Aí, eu vou dizer, I always study English. O always é o sempre, tá bom? Eu sempre estudo inglês porque eu ensino inglês, então eu tenho que estar sempre em contato com a língua. A posição do adverbo de frequência na frase é sempre antes do verbo principal, tá bom? O verbo principal aqui é study, tá? Então, I always study English. Se fosse never, por exemplo, eu diria, I never study English. Professora, com que frequência você toma banho? How often do you take a shower? Eu vou dizer, né, vamos dizer que eu nunca tomo banho, por exemplo. Tô brincando, tá? Claro que eu tomo banho. Então, eu diria, I never take showers. I never take showers. Oh my gosh. Eu nunca tomo banho. Ai, que estranho, né? Então, é só pra mostrar a posição do adverbo de frequência. O adverbo de frequência, ele vem sempre antes do verbo principal, tá bom? Tem também aqui esses que você pode usar também. Eu não sei se é chamado de adverbo de frequência, eu ia até pesquisar, mas esqueci. Mas, enfim, você pode usar pra indicar também a frequência. Ah, então deve ser adverbo de frequência também. É sempre o every com o day, ou então every week, ou então every month, ou então every year, tá bom? Repete aí comigo. Every day. Every vai significar todo, tá bom? Então, every day significa todo dia. Eu tomo banho todos os dias. I take a shower every day. Every week. Toda semana. Every month. Todo mês. Every year. Todo ano. Eu trouxe aqui uma frase aqui pra vocês. I read every day. Read é o verbo ler. I, eu, eu leio todo dia, tá? Se vocês perceberem, eu coloquei a diquinha aqui pra vocês, que o every, quando vocês forem usar o every day, or every week, or every month, or every year, ao contrário do always, usually, sometime, almost, never, never, vai ser totalmente o contrário. Não vai ser antes do verbo, não. Vai ser no final da frase, tá bom? Vai ser lá no finalzinho. Então, se você me perguntar, professora, com que frequência você vai ao cinema? Aí, eu quero dizer que eu vou ao cinema toda semana. Se a pergunta vai ser usando o how often, porque o how often é sempre usado para as perguntas, né? Quando você for fazer uma pergunta, você vai usar o how often. Lembra que não pode pronunciar o T. Então, eu vou perguntar, você vai me perguntar, professora, how often do you go to the movies? Né? Você acabou de me perguntar com que frequência você vai ao cinema. E aí, eu digo que eu vou ao cinema toda semana. Semana é week, então, eu vou dizer every week. Eu vou dizer, I go to the movies every week. Se vocês perceberem na frase, o every week veio no final da frase, tá bom? Mas, se eu quiser dizer que eu sempre vou ao cinema, então eu vou usar o always. Mas, o always é antes do verbo. Então, eu digo, I always go to the movies, tá bom? Deu para entender essa parte? Agora, eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou pegar no meu celular, porque eu não decorei as frases. Então, pessoal, eu peguei aqui esse exercício para vocês praticarem. Vocês podem usar tanto o always, usually, sometimes, almost, never, or never. Ou o every day, every week, every month, ou então o every year, tá bom? Eu vou deixar alguns exemplos na descrição do vídeo e as perguntas na descrição do vídeo também para ajudar vocês, para vocês não precisarem voltar o vídeo ou ficar parando o vídeo, tá bom? Vamos lá, as perguntas. A primeira pergunta é... Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta... Terceira pergunta... How often do you eat out? How often do you eat out? Quarta pergunta... How often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? E a quinta pergunta... How often do you buy clothes? How often do you buy clothes? É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem praticar e repetir também as perguntas, né? Se quiser voltar o vídeo e repetir as perguntas, muito bom para praticar a pronúncia e para adquirir confiança, tá bom? Para não ficar com medo de falar quando for falar inglês. Pratica, memoriza e responde lá nos comentários todas essas perguntas que eu coloquei. Lembrando que as perguntas também vão estar escritas na descrição do vídeo. Se você quiser responder, só olha na descrição do vídeo e responde lá nos comentários, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e dá um like no vídeo, tá bom? Se quiser me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. O meu Instagram é o Celinha Underline Darly. E o meu Facebook, eu tenho uma página no Facebook, que é o English with Marcela. Beijo, até a próxima!